E hoje tem cupom de desconto aí de R$50,00, se não me engano eu acho que é R$59,00, isso. E esse cupom vai poder ser utilizado nessa câmera que está aí na tela do seu computador, do seu celular. Essa câmera aqui você pode estar utilizando aí para ficar de olho aí no seu cachorro, no seu bebê, ou usar como segurança aí dentro da sua casa. Já disse em vários vídeos aqui que eu tenho uma dessa, só que ela é da Xiaomi. E essa aqui é da marca Tenda e funciona praticamente da mesma forma que o da Xiaomi. A diferença é que o meu, que dá uma volta de 360 graus, eu não sei se essa aqui vai, deixa eu só confirmar. Ah, ela tem um microfone, ela tem um alto-falante atrás dela também, que dá para você estar falando através do aplicativo aí, com quem você desejar que esteja dentro da casa. E ela tem a visão aqui de 90 graus, é isso, rotação de 90 graus está aqui. 90 graus para cima e para baixo e de 65 graus aí de lado. Bacana, essa é diferente, hein? A que está na promoção é esse modelo aqui, a CP3 1080p. A 2K aqui está bem mais carinha. Na verdade, esse ponto de desconto dá para você aplicar também nessa de 2K se você quiser. 2K é a qualidade da câmera, tá? Essa aqui é a 1080p. E é a mais em conta aí, R$169,69. O valor normal, R$297,73. 290 pedidos, 106 avaliações e 4,8 estrelinhas. Quem está vendendo aí é a própria tenda Oficial Store, que está desde 2020 no AliExpress. É uma loja recente na plataforma, ao meu ver. Mas vamos dar uma olhada aqui nas avaliações, que isso traz um pouco mais de confiança aí na marca quando ela é recente. Avaliações do seu país. Bom, aqui só vai ter uma avaliação aí do Brasil. E a pessoa pegou o plug certo aí, que é o EU. Esse produto aqui, sinceramente, me interessou e quem sabe eu traga para fazer o review aqui no canal. Até porque eu preciso de mais uma câmera aí para usar em casa. Aqui diz que ela é uma de vigilância de 360 graus, mas o estranho é que aqui no anúncio não diz que ela é 360 graus. Mas aqui está, ó. Ela tem um Wi-Fi, um IP. Dá para você ver IP lá. Pelo seu aplicativo ou pelo seu computador. Aqui em informações. Vamos ver o que tem aqui. Aqui ele mostra aí a diferença do CPE-3 e do CPE-6, ó. E como eu já havia dito, 1080p é a de CP-3. 2K é a CP-6. Aqui o foco dela é de 4mm. F2.2, é isso? A câmera. E aqui a visão dela, ó. 65 graus. Ah, isso mesmo, 360 graus, mas é aqui embaixo, na verdade. Essa lente aqui, ela não dá 360 graus. Para baixo aqui tem mais informações dela. Dá para você utilizar aí no Wi-Fi ou cabo e Wi-Fi. E aqui é uma das características dela. Patrulha com um clique. Detectação aí de humano. Aumento também tem. Aumento da segmentação e rastreamento. Alarmes de luz e som ativos para defesa reforçada. Comunicação fácil. Personalizar seus alertas de voz. Essa aqui, pelo jeito, ela é um pouco melhorzinha aí que a minha da Xiaomi. Se você não viu, está aqui no card. E ela tem entrada aqui para cartão micro SD ou armazenamento em nuvem. Oferecemos armazenamento em nuvem gratuito de 3 meses. A minha não tem essa opção aqui. Tem até um cupomzinho aqui se você quiser testar, mas o que eu vou passar aqui para você é muito melhor. É R$59,00 aí o desconto. Aqui para baixo tem mais fotos do produto. Aí o aplicativo que você vai utilizar para controlar ele à distância. Ou ver o que está acontecendo aí no seu comércio, como está aqui ou na sua casa. E para baixo aqui tem mais imagens aí de como funciona. Se você quiser dar uma olhada, está no comentário fixado aqui embaixo. Aproveita e passa também no nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Que lá essas ofertas aqui saem em primeira mão. E já também aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque tem vídeo todo dia. E são vídeos como esse aqui trazendo cupons de desconto de produtos que pode te interessar. Se não vai ser esse que te interessa, deixa aqui nos comentários que eu posso estar caçando aí promoção de produtos que você quer também. Agora aqui, vamos lá para o cupom. Está aqui já o CP3, que é o mais em conta. O frete aqui é o Aliexpress Tendership, que é um frete rastreável no Brasil. Provavelmente você não vai ser taxado nesse produto. Pois o meu veio de uma caixinha bonitinha da Charmline não foi taxado. Então provavelmente esse aqui também não vai. Cliquei em comprar. E vamos aplicar esse cupom aqui. Para aproveitar esse desconto. Está aí. É o TDP-MCP. Tudo em maiúsculo. Vamos utilizar aqui. Ele vai aplicar um cupom aí de R$59,18. E vai estar saindo para você a R$110,51. Essa câmera aí. Ok? Bom, se foi útil para você de alguma forma esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder ou trago em mais um vídeo aqui no canal. E como eu já havia dito no decorrer do vídeo, se tiver alguma sugestão de produto que você quer que eu casse cupom para ele, deixa aqui nos comentários. Ok? Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clique em um deles que eu te espero lá. Até mais.